No vídeo de hoje a produção preparou 3 aquários gigantes E nós separamos a Elo em duplas Um participante de cada dupla vai ficar dentro da caixa Enquanto o outro realiza vários desafios A cada rodada a dupla que perdeu o desafio sobe um nível do aquário E nesse copy nós temos várias coisas bizarras Nós vamos sortear o que nós vamos colocar em cada aquário Vamos começar com a dupla verde Vamos lá Bielzão, tomara que seja algo top Traz coisa boa Orbes, nossa muito bom Que top mano Ai Breno, vamos lá ver o que que é Bolinhas coloridas E eu e Vini ficamos com isopor Isopor, tá bom A gente vai vencer, tá Eu tenho certeza que o time azul vai ganhar Ah mano, aqui é muito apertadinho Olha isso aqui Mano, aqui é muito apertado Tomara que o Reinaldo ganhe todos os desafios Ainda vai vir isopor aqui Mano, essa caixa aqui já é apertada, vazia Imagina enchendo com alguma coisa O Thiago não pode me decepcionar Eu que vou dar os desafios dessa vez E pra começar, quem fizer a melhor escultura com Lego magnético, vence Pra quem não sabe como esse brinquedo funciona basicamente São brinquedos magnéticos que dá pra gente fazer qualquer tipo de escultura Esse desafio vai ser meu porque eu já brinquei muito disso na infância Eu vou começar fazendo a minha casinha Eu vou fazer uma nave espacial e essa daqui já é a ponta Vamos fazer a base aqui, nós vamos precisar de 4 quadradinhos dessa forma Vamos fazer agora a estrutura da nave Eu tive uma ideia que não vai fazer simplesmente uma cápsula espacial Vou começar a montar a estrutura da minha cápsula assim ó Toda na mesa Tá nascendo Eu resolvi fazer a minha casa de dois andares Coloquei janela e agora eu tô finalizando aqui ó Com os telhados E assim ficou a minha casa de dois andares perfeita A estrutura do meu foguete já tá bem perfeita Agora é só colocar aqui mais uma basezinha E olha só, fiz diferente Base verde, azul, vermelho, verde E agora eu vou finalizar com vermelho mais uma vez Voa lá O meu foguete está pronto Acabei de montar toda a minha estrutura no chão E agora eu tenho que subir a minha estrutura Essa é a parte mais difícil A ideia é que a minha cápsula vá montando sozinha Tudo deu certo Mais uma vez E... Ai! Como a escultura tava caindo muito Eu acabei adaptando ela E fiz uma nave diferente Tá parecendo mais um peixe Como vocês podem ver Mas é uma cápsula espacial Esculturas finalizadas Esse foi o resultado do foguete do Biel Essa é a cápsula espacial do Enaldo E essa foi a casa de dois andares do Tiago Avaliando a criatividade Eu acho que quem venceu foi O Tiago Eu sabia Eu brinquei muito disso na infância Foi muito mole pra mim Pô! Aqui é uma... Assim que ele conseguiu A gente vai ganhar Pernaldinho, conviei tanto em você, mano Mal entrei aqui pra gravar Você já perdeu? Foi mal, mano Foi mal Bem-vindo a ela Ah, espera isso aqui, mano Eu juro Esse aqui vai ser o único nível Que vai subir na caixa vermelha Ô, Luizinho Desculpa, mano Ah, cara Eu sabia que não dava pra coitear em você Oh, mano Não, mano Ai, mano Ainda bem que eu gosto de Orbs Eu tô ficando todo molhado Mano, simplesmente tem muita Orbs aqui Olha isso daqui, mano Esse primeiro nível já chega na minha canela Mano, eu não posso deixar o Luizinho chegar no nível 2 O próximo desafio vai ser de pilotagem Quem fizer o melhor pouso de dentro da caixa Usando um helicóptero de controle remoto Vence Esse aqui é o heliponto E esse aqui é o helicóptero Que os meninos vão ter que pousar Confesso pra vocês que pousar 100% dentro do quadrado É muito difícil Não é fácil controlar esse helicóptero Mas eu confio no seu pouso Agora depende de mim Vai, calma Ai É muito difícil, mano É mais difícil do que eu imaginei Ai, volta Nossa, é muito difícil, Reinaldo Agora eu acho que eu peguei a mãe Ai, do lado Ah, vai ficar aí mesmo, Reinaldo Não consigo melhor que isso aí, não Não vou mentir que eu pensei que o Vini poderia ir melhor Mas, ó, eu vou colocar um xizinho aqui Pra demarcar aonde ele conseguiu fazer o pouso Tá, vamos lá Minha vez, Thiago Torça por mim, tá? Vai, tá nas suas mãos Vai Vamos lá 3, 2, 1 Beleza Isso Isso Que é que eu tô falando, Reinaldo Vai Isso Não, Brenner, não Não, não Eu acho que deu ruim com o helicóptero ali, viu, Thiago Se fosse eu pilotando, eu ia conseguir esse desafio Olha só onde que o Brenner pousou Olha o tamanho desse controle Você sabe pilotar? Claro Mano, eu já fiz alguns cursos de pilotagem Então eu acho que eu vou ganhar esse desafio, Biel Ele tem que estabilizar no ar, Biel Mano, eu não vou subir esse helicóptero muito Eu vou usar ele... Calma, Biel Eu tô fazendo ele igual um carro Eu não preciso voar Eu só preciso pousar Aí Eu sabia que eu ia ganhar Perdi, velho Meu helicóptero caiu Não foi culpa minha O que é isso? O que é isso? Mano Eu tô tomando uma chuva colorida Essa chuva é a mais legal que eu já tomei na minha vida Olha como que ficou a minha perna Por enquanto é uma piscina bem infantil Eu acho que conforme isso aqui for enchendo Vai virar uma piscina gigante Ah não, Renato, você perdeu de novo, cara Pera É você que perdeu Ah, é verdade Posso nem reclamar, não Ah, esopor de novo Nossa Isso aqui tem que encher Acho bom começar a ganhar Mano, meu joelho já era Não dá pra mexer mais aqui E agora eu quero que vocês façam um desenho de uma planta carnívora Quem fizer o melhor desenho não enche o seu nível Todo mundo já recebeu uma folha, então podem começar A primeira coisa que eu vou querer fazer é o já Vou fazer aqui já a bordinha desse jeito A planta carnívora que eu vou fazer vai ser igual a do Mário Aquela que sai literalmente de um cano Aqui vai ser só o primeiro esboço E aí depois eu acerto ela com a canetinha Vai ficar bem legal E o detalhe do meu desenho é que eu vou fazer elas de lado Um ângulo totalmente diferente do tradicional E aí eu vou fazer a boca dela aqui, ó Com muitos dentes É, isso aqui vai ficar muito legal Eu vou ganhar, eu tenho certeza Fiz alguns ajustes E essa é a minha planta carnívora Acabei de passar a canetinha na minha planta carnívora E olha como ela ficou Pra ficar bem parecida com a do Mário Eu vou agora colorir toda essa parte de vermelho Deixando as bolinhas brancas, ó Só passar a canetinha agora que já vou finalizar o meu colorido E pronto Assim ficou minha planta carnívora Eu fiz o colorido do meu desenho totalmente diferente do tradicional Sempre usando duas cores pra tudo Duas cores pro vaso, duas cores pras folhas E duas cores pras minhas plantas carnívoras Demorou um pouquinho, mas eu finalmente colori minha planta carnívora Olha só, ficou bem parecida com a do Mário E essa rodada não tem como eu perder Essa é a planta carnívora do Biel Essa é a planta carnívora do Enaldo E essa é a planta carnívora do Thiago E... eu odiei Vou subir os três Ah, Thiago Sério que você perdeu no desafio do desenho, mano? Eu achei que a gente ia ganhar Eu só dei o meu melhor Mano, essas bolinhas estão caindo em uma forma estranha Renaldo, nem no desenho, cara Ai, mano Nossa Ah, não, cara Poxa, Renaldo Já foi a cintura agora Não aguento mais esse seu flow, Renaldo Vou ganhar, né, Renaldo? Vou ganhar? Eu sei que a gente já tá com três níveis, Vini Mas confia em mim, tá? Essa produção quis roubar Na próxima eu vou ganhar Por favor, né, Renaldo? O meu desenho foi o melhor Nem sequer que a produção arrumou Ah, mano, deve ter sido sim Pelo visto que você perdeu mais um desafio, né? Mano, o problema é que essas órgãos ainda são molhadas Fica caindo água em mim Eu vou sair desse desafio encharcado Pra próxima rodada eu preparei uma parede cheia de balões com números dentro E vocês terão que estourar três balões usando o laser Quem fizer a maior pontuação, vence Pra esse desafio nós vamos usar um óculos de proteção Que é basicamente um desafio de sorte Eu vou nesse balão Número dois Próximo balão que eu vou estourar vai ser... Ai, caiu, caiu, caiu Dois de novo, ou seja, quatro Último balão Eu vou escolher... Ai, número um Eu fiz cinco pontos nesse desafio Tô com um pressentimento muito bom e eu acho que eu vou conseguir esse desafio Ó, eu vou naquele do cantinho ali, ó E... Hum, já comecei mal Eu vou nesse daqui que tá quase saindo E... Um de novo, mano Ó, tô sentindo que lá em cima tem sorte Tô sentindo que lá em cima só tem um nesses balões Eu só fiz três pontos Agora é a minha vez Eu vou estourar, obviamente, o do meio e... E eu peguei o número três Próximo balão vai ser esse daqui de cima E agora, número quatro Os de cima tão me dando sorte Então eu vou pegar o da esquerda Ai, caiu aqui Deu o número um Oito pontos Eu venci Desculpa, Vini Era um desafio de sorte, cara Vai ter que mexer mais um nível Reinaldo, desde o início do vídeo você tá falando que vai ganhar E até agora nada É, meu, que esopor Parece que tá me evando aqui dentro Meu, eu já não consigo mexer a perna Não consigo mexer a cintura Não consigo mexer mais nada Eu e o Vini estamos já no quarto nível aqui do aquário Se eu perder mais um desafio Chega no pescoço E a gente perde Então agora eu tenho que focar Ai, Thiago, sério Você não tem sorte nenhuma, mano Agora eu vou tomar outra chuva de bolinhas coloridas Espero que vocês estejam preparados pro próximo desafio Desafio Supremo Dessa vez vai subir o nível em dobro E vai ser um desafio de bafo Desafio de bafo vai ser fácil Ainda mais pra mim Temos aqui duzentas figurinhas E quem conseguir virar as duzentas figurinhas mais rápido Vence Eu começo Três, dois, um e... Ah Vou diminuir o montinho O tempo tá rolando Ah Pronto Um montinho já foi Vai Calma, calma, calma O tempo tá passando Não Duas Justo a do Reinaldo Com o Natan Falta só ela Pronto Qual que foi o meu tempo? Seu tempo foi de duas horas e quarenta e dois minutos Ué, então isso é meu recorde Agora é a minha vez Três, dois, um e... Eu errei Eu não posso tá perdendo as minhas técnicas do bafo Aí Virei tudo Virei quase tudo E... Só mais uma Ai Aí Pronto Seu tempo foi de vinte e um segundos Agora é a minha vez Três, dois, um e... Olha isso Faltam só algumas figurinhas E agora... Acabei Parabéns, Bel Você fez em sete segundos Sabia que eu tinha que ter arriscado e tentando virar tudo de uma vez Ai, Thiago, sério Eu desisto de ficar em dupla com você, mano Sério Você perdeu todos os desafios Olha isso O que que tá Desculpa Olha o tanto de bolinha A bolinha já tá aqui na minha barriga Pois é, Brenner E ainda falta um nível Não cabe mais bolinhas Não cabe mais bolinhas Ai, meu Deus É... Eu acho que foi bolinha demais, hein Um, dois, três, quatro Cinco níveis, Brenner Você perdeu demais Desculpa, Vini Eu sou o rei do bafo e perdi Isso que eu ia te falar Se eu sou o rei do bafo, você tinha a obrigação de ganhar, Renaldo Ah... Oh, Renaldo É... Desculpa, Vini Eu acho que a gente perdeu Você tá bem? Você acha que perdeu? É... É, pelo visto a gente perdeu É, mano É, eu sou melhor no bafo agora É, eu sou o rei do bafo e o Biel também É, moleque Ai, ai, ai E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal Eu estou confiando Eu estou confiando Eu estou confiando Tchau, tchau.